Hoje é o dia do servidor público, os governantes e o servidor é o problema, mas na verdade é a solução. Eu sou a Fernanda Melchione e sempre estive do lado dos municipais. Agora peço o teu voto para revogar o pacote maldades do Marquesano. Vote com toda a tua coragem, vote 50. Sou o Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais. Vote Maroni, vote 90. Está na hora do Pronto Alegre, o verdadeiro plano de desenvolvimento da cidade. Não existe crescimento sem saúde. Veja as ações do Pronto Alegre para cuidar da tua vida. Ampliação do projeto Melhor em Casa. Vou reduzir internações e desafogar emergências e hospitais. Saúde da família com 80% de cobertura. Vou contratar mais profissionais e ampliar o atendimento na maioria das unidades até 10 da noite. Telemedicina. As consultas de acompanhamento poderão ser feitas online por aplicativo. Fortunati faz acontecer. A gente precisa dele. É 14 Fortunati, não dá para arriscar. Porto Alegre precisa voltar a crescer e cuidar das pessoas. Sei o que precisa ser feito. E junto com o meu vice, o médico doutor André, vamos fazer. Vai ver, vai ver. Porto Alegre é enorme. E servir a uma cidade como essa é um desafio muito grande. É necessário o equilíbrio financeiro e a motivação de todos. O desequilíbrio na prefeitura. Os servidores não podem levar a culpa pelo desequilíbrio entre receita e despesa da prefeitura. Isso é responsabilidade do prefeito. O que devemos fazer é acabar com o aparelhamento político, enxugar onde é possível e modernizar a máquina. Precisamos simplificar processos, fazer com que a cidade seja atraente a novos investimentos. Eu sou o Walter e com o teu apoio vou trabalhar muito pela nossa cidade. Vai ver, vai ver. Vamos falar sobre nós. 10 de maio, prefeito. Sexta-feira, tu tava em licença. E o Christian, teu chefe de gabinete, ficou me cercando pra eu assinar 24 contratos de publicidade de 20 milhões de reais. Eu me recusei a assinar. Porque eram absolutamente legais aqueles 20 milhões de reais. Claro que tu não ia assinar. Tu queria me sacanhar, prefeito? Era esse o objetivo? Ou tu realmente achava aquilo legal? E só pra essa ideia, isso era uma sexta-feira. Eu me recusei a assinar. Na segunda-feira, esses 20 milhões viraram 10 milhões de reais. Uma cidade de Porto Alegre precisa de liderança. Com 46 meses de governo, são 59 trocas. A gente tá no quinto secretário de desenvolvimento econômico. Estamos no sexto secretário de desenvolvimento social. A culpa é dos seis secretários ou do incompetente do prefeito. Essa instabilidade na administração faz mal a portão. Há muito tempo, Porto Alegre é comandada pelos mesmos. Colares, Olívio, Tarso, Raul Ponte, Fogaça, José Fortunati, Marquesan Júnior. Nesta eleição, tu podes mudar o rumo de Porto Alegre. Não vote nos mesmos de sempre. Vote em quem tu podes confiar. Vote pela mudança. Dia 15, vota 10. Vota no João. Agora é esperança. Agora é 65. Manu! Ainda bem que nessa eleição, não precisa escolher entre uma prefeitura que deixou obras paradas e outra que ficou paralisada pelas brigas e conflitos. Agora é hora de diálogo e determinação para superarmos os desafios. Para construir o nosso programa de governo, ouvimos mais de 7 mil pessoas. Gente da comunidade e especialistas em diversas áreas. Sabemos o que fazer e como fazer. Vamos aumentar as vagas em creches. Como? Com os recursos do Fundeb, que vai gerar 60 milhões a mais para a educação. Vamos reduzir a tarifa de ônibus. Como? Assumindo a gestão da Câmara de Compensação Tarifária e criando um fundo de mobilidade urbana. E a nossa economia vai voltar a crescer. Como? Com microcrédito e direcionando as compras da prefeitura para os fornecedores locais. Para isso, eu preciso do teu apoio. Como? Pede voto às tuas amigas, amigos, familiares e colegas de trabalho. E te lembra, para mudar, tem que votar. Agora é meia sim. Assumindo a gestão... Gente, vocês não vão te parar com gravar, tem que se ver na bala. Eu estou valendo. A medicina me ensinou a não me emitir, fazer um diagnóstico, buscar uma solução. A saúde começa pelo ambiente. 43. 43. Como vereador, Melo foi autor da lei do bem-estar animal e da lei que obriga prefeitos a cumprirem o que prometem na campanha. O Melo fez como vereador. O Melo vai fazer como prefeito. É hora do programa de quem está junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. Um prefeito que conhece a cidade de verdade, também conhece os problemas dela. Toda vez que procuro um atendimento para minha mãe, é bem complicado. Porque os postos de saúde perguntam as mesmas coisas. Qual medicamento que ela toma, que doença ela teve, que doença ela tem. Isso tem solução. Melo vai criar um sistema online único com o histórico médico e os exames de cada pessoa. Seja onde for o seu atendimento, seu histórico vai estar lá. Os idosos que vêm de longe, às vezes, para consultar ali, tem que tecer, depender de alguma condução que algum parente venha buscar para levarem eles, né? Sim, que essa lomba aí mata no subir, né? Isso tem solução. Melo também vai implantar uma rede de telemedicina permanente em parceria com a rede privada. E como faz? Com recursos do SUS e investimento forte em tecnologia, dá pra fazer. Vamos preparar a cidade para que todos possam ter acesso à vacina contra a Covid-19 assim que ela chegar. O Melo conhece Porto Alegre na palma da mão. Só quem conhece a cidade conhece a melhor solução. Você está vendo nesta eleição um festival de promessas eleitoreiras. Um aplicativo de transporte municipal. Para garantir a vacina. Linhas noturnas que vão funcionar até o início da madrugada. Mas a Porto Alegre de verdade precisa de um prefeito de verdade. Que primeiro faz, depois fala. Um prefeito que tem atitude, assume responsabilidades e toma decisões. Ele vai lá e faz e cumpre com aquilo que ele se propõe a fazer. Um prefeito de verdade é aquele que arruma a casa e bota as contas em dia. E corta os conchavos, os esquemas e os privilégios. Os dois primeiros anos foi pra arrumar a casa. Hoje ele conseguiu botar as contas em dia. Um prefeito de verdade cumpre promessas, termina obras de outros governos e faz obras novas para mudar a cidade. O que ele prometeu na sua candidatura, na primeira eleição, se concretizou. Um prefeito de verdade sabe que eleição é importante, mas também sabe que a pandemia não acabou. Continua atento, monitorando o dia a dia, para não deixar faltar leitos e cuidar das pessoas, da saúde e dos empregos. A gente não precisou lotar hospitais aí, que a gente viu em outros estados. Um prefeito de verdade é aquele que tem compromisso com o futuro e jamais perde a esperança. Eu sei que muitos de vocês estão desiludidos e desmotivados com a política. E eu entendo. Mas eu também quero te mostrar que apesar da pandemia, a nossa Porto Alegre está se transformando em uma cidade muito melhor. Em apenas quatro anos, fizemos o que nenhum outro governo fez. Mesmo eles tendo muito mais tempo. A nova orla, os postos abertos à noite, a iluminação pública toda em LED, um novo hospital, um turno integral com reforço curricular, a maior obra de drenagem da história da cidade. Já demos muitos passos e não podemos parar no meio do caminho. Agora não é hora de mudar. É hora de seguir em frente, avançar nas transformações e recuperar a tua confiança. Pelo teu futuro, vale a pena. Eu sou Marquesa O meu projeto para Porto Alegre faz parte de um grande projeto nacional. Juliana Prefeita vem para resgatar a memória, a história, o nosso passado de glória e o futuro de vitória da nossa querida Porto Alegre. Hoje, Juliana Brizola lidera homens. É a nossa líder da bancada estadual do PDT. Com isso, ela adquiriu grandeza. Ela começou a compreender com profundidade a realidade da nossa gente mais simples, da nossa gente mais humilde. Eu tenho orgulho de ser presidente nacional do partido que Juliana Brizola faz parte e ela será, com certeza, a nossa prefeita de Porto Alegre. Porto Alegre quer voltar a ser uma cidade do futuro, com cultura e educação efervescentes. A Juliana se preparou para esse resgate. Juliana Brizola tem a luta pela educação no DNA. Trabalho, renda e educação de qualidade. É isso que o Porto Alegrense quer. É isso que a Juliana vai fazer para uma Porto Alegre de novo. Governar Porto Alegre com o apoio desse time é a garantia que a nossa cidade tem tudo para dar certo. Foram presos hoje no litoral paulista três suspeitos de participar do assassinato de um investigador...